EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada! Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E como vocês estão vendo aí, eu já vim aqui outra vez e estou vindo aqui de novo porque está tudo modificado. Sim, estou aqui entrando no terminal e é assim que nós entrávamos antes. Como vocês estão vendo aí, está vendo como que era antes? Era dessa maneira que a gente via o terminal. Eu vou deixar o link aí para vocês darem uma olhadinha como é que era e onde estavam os fantasmas antigamente. Como eu peguei antes, não tinha como eu pegar agora de novo, porque eles não estavam no mesmo lugar. Pelo menos para mim, não. Beleza? Quem subiu lá para mim dessa vez foi o Medeiros, da outra vez foi o Dimas. Fica um caçador, é bem mais fácil para subir, mas o esquema para subir é o mesmo. E ele ficou dessa maneira, cara. Olha como é que mudou o local, velho. Eles mexeram no mapa, cara. Depois que eles atualizaram aí para a DLC da Casa dos Lobos. Então ele modificou bastante o local. Ele colocou um monte de portal. Ficou tipo como se fosse um caminho para chegar até esses locais. Mano, eu achei que ficou bem mais legal, se você for ver assim, bem mais aberto o lugar. Dá para vocês verem bem mais o local do que antes. Era um monte de coluna que até atrapalhava a visão e ficou muito mais da hora. Embora aí no finalzinho parecia que tinha um foguete, um míssel, não sei o que era aí no final. Que eles acabaram tirando daí. E não colocaram mais, né? Inclusive ficou colocado de uma maneira um pouco diferente do que era, sei lá. Colocado um pouco diferente. O foguete ali, sei lá, de repente entrasse numa nave para a gente ir para outro lugar. Do que só um portalzinho ali para que a gente vai entrar. Mas enfim, o lugar mudou para caramba. Eu achei que ficou bem da hora. E outro lugar que eles estão modificando provavelmente também é o Cat do Traidor. Que também eu trouxe aí no canal para vocês podem olhar também. Que vai ser o Assalto da Casa dos Lobos. Quando a gente tentou ir lá de novo no bug, não tinha mais como fazer, cara. Tipo, a gente chegava até o lugar onde tinha um teleporte, vamos dizer assim, um teletransporte. E... Que eram umas colunas azuis, assim. Era bem bacana o lugar também. E... Mano, era bem mais hora que aí, vamos dizer assim. Só que agora não dá mais. O teletransporte não funfa mais. Não está funcionando mais. É... Provavelmente eles mexeram lá também. Não teve como a gente ver mais como ficou lá dentro. Só como ficou a parte de fora. E só olhando de fora de lá, tem como ver que mudou bastante também a aeronave que a gente entra lá. Ficou bem diferente. Mas não tem como a gente ver lá dentro, mas infelizmente. E aí modificou pra caramba. Eu imagino aí que vai abrir como se fosse aquela ponte do... Eu estou tentando subir em cima, não sei porquê, né? Mas enfim. Ele é vasculhando. Eu vou vasculhar aqui pra olhar tudo, mas fazer o quê? Então... Aquela parte onde tem a ponte da Rage de Crota, que abriu uma ponte. Eu imagino que seja aqui. Eu vi naquele lugar, tá vendo? Que antigamente tinha via de lá, era tudo interligado aí. Agora não é mais. E eu acho que vai abrir como se fosse umas pontes aí. Alguma coisa assim, sei lá. Algum sistema de acionar pra abrir o local. Tá vendo lá? Onde o teletransporte lá de baixo que eu tava subindo no começo do vídeo aí. Apareceu ali e não era desse jeito. Era totalmente modificado. Dá uma olhada aí. Eu vou deixar o link na descrição aí do meu outro vídeo. Como que era antigamente. Vocês viram o teletransporte e tudo. E chegando no lugar como é que era. Era bem diferente, cara. Então aí eu acho que vai abrir umas pontes aí pra gente subir. E passar por aí umas passarelas, sei lá. E, mano, tem muito respawn de inimigo ali embaixo. E, mano, eu acho que eles deviam colocar um frenesi aí de inimigo. Mano, bagulho hardcore mesmo assim e tal. Pra gente passar por essa parte. Eu acho que não vai ser tão difícil assim. Mas por ir em cheio de bicho aí mesmo, cara. Começar a dar respawn aí. E ir seguindo esse caminho que eu tô aí pulando. Até chegar ao portal principal. Que tem um portal lá no fundo. Que é o maior que tem aí no lugar. E é maior do que os outros portais. Que era onde tinha a cena nova que eu falei pra vocês. Que vocês podem ver no outro vídeo que eu deixei aí no link. Na descrição. Beleza? Você viu que ficou bem aberto. Você viu que não tem como ver. Bem ali o céu. A gente tá muito alto, cara. É muito alto essa área. Quando a gente vai em Vênus. Você vai patrulhar Vênus. Vocês conseguem ver essa parte. Em qualquer lugar do mapa de Vênus. Vocês conseguem ver esse lugar. Que, tipo, é muito alto. A gente tá no topo praticamente de tudo. E, mano, o som do negócio ali no finalzinho também. Até onde que eu iniciei bem o vídeo aí no comecinho pra vocês aí. A intro do lugar. Mano, é show de bola. Ficam uns barulhos, uns trovões. Ecoando aí no fundo. Mano, show de bola. O lugar ficou bem legal. Modificaram. Fazer o quê, né? Ficou melhor. Isso foi o bom da coisa. Só que eu não sei se os fantasmas que eu peguei da outra vez. Eu perdi do Glimório. Ou vai constar lá. Mano, falar a verdade. Eu não lembro. Tomara que não bugue pra mim. Os meus Glimórios. Beleza? Bom, o vídeo foi isso aí. Pra vocês terem gostado do vídeo. Dá aquele like ali. Favorito se possível. Se inscreva no canal, molecada. Beleza? Valeu. Falou. E fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.